Tudo indica que as próximas eleições europeias vão ser mais um êxito político para a primeira ministra italiana de direita, Giorgia Meloni. De acordo com a última sondagem Euronews-Ipsos, Meloni tem 27% das intenções de voto, muito acima de qualquer um dos rivais. Os adversários, o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas estão respectivamente a 8 e 10 pontos de distância. Meloni é a única primeira ministra europeia que está a concorrer às eleições. No entanto, esta medida é vista como um teste à força interna, uma vez que se for eleita não ocupará o lugar em Bruxelas. No próximo Parlamento Europeu, o Partido de Meloni e Irmãos de Itália deverá juntar-se uma obrigação de direita mais alargada. Apesar de uma boa relação de trabalho com a Presidente, a Comissão Europeia, os Gustavo von der Leyen, Meloni tem um historial de oposição à União Europeia. O manifesto eleitoral relativamente conciso é uma repreensão total a Bruxelas e à forma como a Comissão lidou com os maiores problemas que enfrentou nos últimos anos, a pandemia de Covid-19, a guerra e a crise energética e económica. Uma das principais promessas eleitorais é alterar radicalmente o Pacto Ecológico Europeu, que diz ser uma loucura economicamente insustentável, tanto para os agricultores como para os consumidores. Meloni apela também a mais políticas sociais para contrariar o declínio nas taxas de natalidade.